E aí meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui de cara lavada, tô. Mas o que aconteceu, eu tenho que gravar um vídeo muito importante, muito especial pra vocês. Eu viajo amanhã, hoje é quinta-feira, sexta-feira eu tô no Viajabloca, não tipo convida. E o que que acontece? Preciso gravar esse vídeo porque são as novidades de Páscoa. Eu vou ficar uma semana fora, se eu não gravar hoje eu não gravo nunca mais, então aparecemos aqui sem make mesmo pra mostrar coisas deliciosas de Páscoa. Vou mostrar pra vocês as novidades de Odas de Páscoa 2018. Meu Deus do céu, como lidar, gente? Não, vocês estão entendendo? Tem muita coisa gostosa, tem muita coisa maravilhosa e eu vou fazer o que? Parar de falar e bora lá, gente, vocês vão amar. Vem comigo, vem? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ovo de Páscoa com ferreiro. Gente, olha só, temos aqui este ovo de ferreiro que é o clássico, tradicionalzão, todo mundo ama. Ferreiro rocher. Ó, é ovo de Páscoa de chocolate ao leite com pedaço de avelã e bombons ferreiro rocher. Então, ó, a camada dele aqui, ó, a casca também é rechada. Olha que delícia! Vamos ao próximo, Kinder! Kinder, gente, Kinder que eu amo, que a minha mãe me dá todo ano, mas dessa vez veio com o tema bruxa pras meninas, olha só. E pros meninos o tema é feras. Então aqui dentro tem um presentão grandão, assim, ó, dessas bruxinhas, tá vendo que belezinha? E aquele Kinder Ovo que a gente ama, né, gente? Eu amo o Kinder Ovo gigante. Amo o Kinder Ovo de qualquer jeito, gigante melhor ainda. Novamente, Grão Ferreiro voltou pra Páscoa, ó, no ano passado eles lançaram o Grão Ferreiro e olha quem está aqui de volta, gente! Olha isso! Grão Ferreiro está de volta e eles trouxeram duas embalagenzinhas fofas, promocionais, olha que lindo! Pra presentear, gente, olha que legal! Ó, você pode presentear quem você quiser. Aqui vem três unidades de ferreiro e olha só, Rafaello, gente, veio de coelhinho dessa vez também, ó. E aqui também vem três unidades de, é, de Rafaello. Então essas são as novidades de ferreiro para Páscoa. Bora pro próximo, né? Vamos agora de Cacau Show! Vou começar pelo presente que eu mais amei, que foi pra minha sobrinha maravilhosa. Olha só, gente, veio de novo o Chocô Monstro! É muito lindinho, você aperta e ele mexe a orelhinha, ele tá ali dentro da caixinha porque a Marinha ainda não abriu. Mas, ó, as orelhinhas dele se mexem e é a coisa mais fofa, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Mas ela se mexe, ó, ela abre, sabe? É muito lindinho. E vem um ovinho de Páscoa junto. Então esse é o Chocô Monstros da Cacau Show. Gente, tem torta holandesa, tem ovo de Páscoa de torta holandesa da Cacau Show Brasil. O que que é isso, gente? Torta holandesa, recheado de torta holandesa. É a linha Sobremesas. Gente, tem também de bem casado, mas dessa vez eu ganho de torta holandesa. Meu, tô muito curiosa pra provar. E também de Cacau Show veio esse aqui, ó, branco com cookies, que eu amei muito porque eu amo chocolate branco. E a minha avó também, gente. Então esse aqui vai ser um presentinho pra minha avó. Cacau Show, branco com cookies. Ai, que delícia. Gente, tá difícil gravar esse vídeo porque eu tô querendo comer tudo. Não sei se você tá entendendo. Tá um negócio de ovo de Páscoa dentro desse quarto que vocês não tão entendendo, gente. Tem ovo de Páscoa de todo lado. Agora vamos de chocolate Brasil Cacau. Eu ganhei o que eu gostaria muito de ganhar, que é o de doce de leite, gente. Olha isso aqui, recheado de doce de leite. Vocês não tão entendendo. Isso aqui é maravilhoso porque eu provei esse aqui lá, viu? Provei. Tá? Aprovado é maravilhoso. E é meu, gente. Esse é meu. Não tem como não ser meu. Todos os doce de leite são meus, tá? Deixa eu avisar. E, ó, ó, dá uma olhadinha na embalagem. Maravilhosa. E, ó, gente, além disso eu ganhei dois também ao leite tradicionais, ó, da Chocolate Brasil. Que é maravilhoso. Chocolate Brasil Cacau, ó. Esse aqui é a minha irmã que gosta. Eu vou contando pra vocês quais são as novidades, vou contando lá em casa quem gosta de cada um. Esse aqui a minha irmã ama. E é bem gostoso porque ele é ao leite e, assim, não é enjoativo e tudo mais. Mas aí pra quem gosta de chocolate, chocolate da raiz mesmo, aí a Chocolate Brasil tem essa opção. Agora bora de Copenhagen. Gente, eu não tô sabendo lidar, eu tô querendo todos os ossos pra mim. Começar pelo... Gente, eu tô apostando por esse aqui, ó. Língua de gato de doce de leite. Meu Deus. O que que eu faço, meu Deus? Porque eu amo, gente. Eu amo, eu amo só existe. Olha só. Língua de gato de doce de leite. O ovo vem recheado. Meu Deus, gente. O ovo de língua de gato vem recheado. Eu já tô desejando, assim, tá me dando água na boca. Eu, com certeza, o dos primeiros que eu vou abrir vão ser os de doce de leite. E veio língua de gato também tradicional, gente. Olha só. Língua de gato tradicional. Que não é o de doce de leite, mas é o que é super famoso. Que é uma delícia. Ano passado eu recebi esse aqui também. Língua de gato de... É o tradicional. E amei. Agora eu tô só pensando, gente. Desculpa, língua de gato. Mas língua de gato de doce de leite. Amizade sincera. Te amo forever. Vocês estão entendendo? Olha isso, gente. Vamos pro próximo, né? Se não... Vamos pro próximo. Vamos conferir agora, gente, o que veio de Nestlé. Começando por esse aqui, que é o Prestígio tradicional. Aquele que a gente ama. O meu derreteu, gente. Derreteu, mas vou comer do mesmo jeito. Estou entendendo. Ele derreteu no carro, porque a gente veio de São Paulo e tal, derreteu. Mas o Prestígio, ó. Esse que veio de Nestlé. E, gente, esse aqui também não tô sabendo lidar. Alpino. Olha o tamanho desse alpino. Nestlé. Te amo. Olha só, gente. O alpino e o Prestígio. São clássicos de Nestlé, né? Que, com certeza, sempre vem pra Páscoa. E, assim, delicioso, gente. Amei. Agora vamos de novidades de Arcor. Gente, aquela tortuguita que a gente ama. Olha só. Esse aqui, ó. Ele é chocolate ao leite. E vem com uma tortuguita de baunilha. Olha só. Esse aqui vem com uma tortuguita de baunilha. Ai, gente, que delícia. Eu queria abrir tudo. Gente, vocês querem o vídeo abrindo? Os ovos e comendo? Provando? Tipo, provando os ovos? Me fala aí nos comentários. Se vocês quiserem, eu faço vídeo pra vocês provando os ovos. Aí vocês me falam quais vocês querem que eu abra e prova, tá bom? Que aí eu faço. Deixa eu ver essa ideia agora. E esse aqui é o leite tradicional de Arcor, ó. Esse aqui não tem a tortuguita, tá vendo? Mas ele é tradicionalzão. Chocolate ao leite. E eram esses dois de Arcor. Então, se vocês quiserem que eu grave um vídeo provando e quais vocês querem ver eu provando, vocês me falam aí nos comentários que aí eu gravo pra vocês se der tempo, né? Porque vai que já comi tudo, não sei. Hora de Lacta, gente. Olha só como o Lacta trouxe o ovo esse ano. Coisa linda. Ó, vem uma caixinha. Pra presentear é muito legal, né, gente? Olha que bacana. Esse aqui é o de Oreo. Olha só. Ó, tem vários. Tem laca, tem Oreo. Mas o que veio pra mim foi esse aqui, Oreo. Amo, gente. Ano passado eu comi o ovo de Oreo. Mas não foi esse aqui de caixinha. Eu comi o ovo mesmo. Mas agora ele vem na caixinha e vem com tripla camada de recheio. Brasil. Imaginem. Gente, vocês estão preparados pra Páscoa? Estão preparados? E bora finalizar esse vídeo com garoto. Gente, vou mostrar pra vocês primeiro o que eu não amei. Não é que eu não amei, mas vocês vão entender porque eu amei o outro. Pera aí. Esse aqui, ó, gente, é talento meio amargo, tá? Veio em formato de ovo. Olha só. Talento em formato de ovo. Meu Deus do céu. É muito amor. Agora pausa. Pausa para esse talento, meus amores. Vocês estão entendendo? Por quê, por quê, por quê? Porque é talento de doce de leite, gente. É branco com doce de leite. Eu não tenho maturidade com doce de leite, gente. Chocolate é vida? Chocolate é bom? Chocolate é bom, mas doce de leite? Meu Deus do céu, que combinação maravilhosa é essa doce de leite com chocolate, gente. O que é isso? Então, gente, esse ano a Páscoa me presenteou. Porque tem muita coisa com doce de leite, gente. Por isso que eu tô falando, ó. Tem língua de gato com doce de leite. Tem talento com doce de leite. Tem brasil com cacau com doce de leite. Meu Deus do céu. Pensa a felicidade da pessoa que ama doce de leite. E se eu não vou ganhar três ovos, gente. Quatro, porque o língua de gato também vai ser meu. Eu amo. Amo o som. Sério, sério. Tô muito feliz. Gente, e aí? E aí, me conta o que vocês acharam. Conta pra mim, gente. Conta aqui nesses comentários o que vocês acharam de tantos ovos de Páscoa. De tanta novidade do amor. Eu não tô sabendo lidar. Gente, é lógico que eu vou dividir com a família. É óbvio que eu não vou comer tudo sozinha. Vou dar pro Marco, dar pra minha mãe, dar pra minha avó. Não como tudo sozinho no outro vídeo que eu falei. Que todo mundo falou. Ai, me dá, não sei o que, gente. Eu dou pra minha família. A gente divide. A gente come nos domingos e tal. Eu como com todo mundo. Não como sozinho, tá bom? Fiquem tranquilos. O Marcos come alguns sozinhos. Mas, assim, a gente sempre divide com a família. Então, são ovos deliciosos de marcas incríveis. Que estarão disponíveis aí na Páscoa pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês me contem qual ovo que vocês mais gostaram. Deixa aí no comentário pra mim. Ai, Karen, eu amei esse. Eu quero esse. Esse eu já tô... Já fiz a minha listinha aqui pra Páscoa. Já fiz minha listinha. Já sei qual que eu quero. Eu quero esse. Me conta quais vocês querem. E me conta se vocês querem eu provando os ovos. E fala nos comentários quais vocês querem, tá bom? Pra eu ter uma noção, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Beijo grande! Obrigada pela companhia de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!